Bem pessoal, uma pergunta que eu achei bem interessante, assim, Júlio, é possível que a gente teve uma nova onda de Covid aqui no Brasil, né? Quais são os fatores que você analisa de ser pró isso acontecer ou contra isso acontecer? Assim, em primeiro lugar, a pandemia, ela tem um grande fator, que é o fator inusitado, que isso dificulta a nossa previsibilidade, mas eu vou falar um pouquinho pra vocês da minha opinião, né? Que é o que é as mutações. O que tem acontecido, e aí já vai minha opinião, é que realmente a gente tá indo pro terceiro ano de pandemia. E todos os cenários que a gente viu foi de relativa melhora. Como assim, a gente surgiu, obviamente, ano passado, variantes, né? Mais, que contaminaram a gente, mas com a gravidade muito menor, né? A vacina muito mais bem distribuída, a tecnologia, o domínio da tecnologia da vacina, pela gente, melhorou bastante. Então, as mutações, né? A vacina da fase modificada já tá aí, né? Da moderna modificada já tá aí. Então, todos esse cenário leva a crer que, mesmo com variantes que estão surgindo, por exemplo, Estados Unidos anunciou, né? BQ1, BQ1, já começando a dominar, ainda tá 17%, mas o cenário de poucas semanas crescer muito rápido, então ele já vê a perspectiva dela dominar, né? Mas, sem aumento muito importante de mortalidade, né? E, além disso, com a vacinação já pra Ômicron, que não deixa de ser uma subvariante, essa proteção deve ser melhor. Então, é improvável que a gente tenha ondas com grande gravidade nesse futuro. Mas, pra você ver que também não é bobagem essa preocupação de quem me perguntou isso, a própria MS, não decretou o fim da pandemia, falou que ainda tem emergência e alertou do inverno, que é preocupante. Então, a gente vai ter que ficar atento com isso, tá bom? Então, há um risco de ter uma nova onda? Sim. Muito provavelmente, se a gente tiver nova onda por alguma mutação, não será nada perto do que a gente viu lá atrás, mas provavelmente vai requerer reatenção, todas as preocupações, viu o que vai acontecer com a vacina, se vai proteger ou não. Então, vai gerar aquele medo em todo mundo que viveu, muito recente, o caos, né? Muito provavelmente, o caos não vai se repetir. Mas, vamos esperar. Qualquer novidade eu falo pra vocês, tem esse improvável, ou vamos dizer assim, uma imponderável a probabilidade da mutação, que ninguém vai bater o martelo dizer que vai acontecer o que não vai acontecer, tá bom? Espero que tenha ajudado.